Bom dia pessoal, eu vou fazer uma explicação aqui sobre alinhamento da cabeça de impressão da Canon TA20 Aconteceu uma situação comigo aqui que ela desalinhou Porque eu fui tomar... E... E tava acabando o papel no rolo, não esse, um outro Tava acabando o papel e eu não vi E chegou até o final do papel e o papel no rolo, vocês sabem, é segurado por uma fita E aí chegou no final do papel e a impressora não conseguiu puxar o papel e a fita ficou travando Aí forçou a cabeça de impressão e desalinhou Não sei se vai dar pra ver no vídeo aqui Tá vendo ali, ó Duplicou ali na MBK Ficou duplicando a fonte Parecia que tava fazendo sombreamento quando você escrevia a fonte E aí é o seguinte Aconteceu essa situação E no procedimento normal de alinhamento de cabeça de impressão não funcionava Tive que entrar no modo de segurança da máquina Então quando acontecer isso Com alguém e você não conseguir resolver o teu problema Não jogue a cabeça de impressão fora que tem solução Eu vou explicar como é que funciona Tá aqui a impressora ligada Eu vou desligar ela pra entrar no modo de segurança Vou dar um pause aqui até ela desligar Ela desligada eu vou ligar ela no modo de segurança O modo de serviço, né Seguro o botão do ligar Eu seguro ele apertado Permanece apertado e no canto da tela Ligou Faz esse procedimento aqui Continua segurando o botão por alguns segundos e solta Vou dar pausa aqui até ela inicializar Impressora ligada Entra no service mode Entra no modo de segurança, né Entra no modo de serviço, né Entrou aqui Desce Vai até ajusto Desce Manual Read A DJ, né Pra ajustar manual Vai ajustar manual Vai resetar Eu não vou apertar porque a minha já tá certa Você aperta, reseta E dá ok Após resetar você manda Printar o básico Execute e dá um yes Ela vai fazer a impressão De como tá a cabeça da impressão Eu vou imprimir aqui pra vocês verem Eu vou dar um pause até ela imprimir Ela tá no processo de impressão Tá imprimindo Tá imprimindo ainda, né É um pouco demorado pra imprimir Os padrões De alinhamento da cabeça da impressão Então ela imprimiu todo Todas as configurações de alinhamento Aqui liberou pra todas as cores Se não me falha a memória No modo automático Não libera pra todas as cores, tá Aí o que acontece No painel vai começar aqui Aparecer É... Esses números aqui D1, D2, D3 Pode ir pra baixo Vai até o 40 e pouco Se não me falha a memória Deixa eu ver Vai até o 42 O que que você vai fazer Eu só vou explicar o primeiro, tá Depois você vai ter que fazer Porque isso é demorado Você vai ter que alinhar os 42 Tu vai ver aqui Tá escrito D1 Igual a 10 Tu vai vir no D1 aqui Onde você imprimiu D1 Lá tá igual a 10 Tu vai ver como é que tá o padrão de alinhamento do 10 A minha tá boa agora Porque eu fui feito, tá Eu fiz ela toda Mas geralmente vai ficar Linhas tortas Vai ficar desregulado Eu como tô com 42 anos Eu uso uma lanterna Pra ver melhor esse alinhamento, né Aqui na filmagem não vai dar pra usar Não vai dar pra usar muito Mas tu vai ver como é que tá o teu alinhamento ali Tá Se tiver torto Tu vai ver D1 Tá aparecendo lá D1 D1 ao 10 Tu vai ver qual desses números que tá mais reto Se tá no 10 Tem casos que vai tá no 0 Tem casos que vai tá no 20, tá Tem casos que vai tá no 16 Depende do que aconteceu com a tua impressora Vamos supor que tá Vamos supor que tá bom no 10, né Ou se tá bom, vamos supor que tá bom no 14 No 14 tá mais reto Vou explicar novamente A minha tá reta porque eu já fiz Porque tava tudo torto isso aqui Vamos supor que no 14 tá reto Tu vai vir aqui Vai entrar E vai digitar 14 vai dar ok Eu não vou fazer isso porque a minha tá boa, né Então E daí tu vai fazer isso 1 por 1 Tu vai na 1, vai na 2, vai na 3, vai na 4 Vai na 5, vai na 6 E vai vindo até chegar no 42 Vai alinhar todos Tem casos que depende da situação da cabeça Não vai ter nenhum que vai ficar bom aqui Então você vai procurar o melhor que tem Procurou o melhor que tem Bota o melhor que tem Depois faz novo Faz um realinhamento de novo No segundo realinhamento Já vai aparecer um bom pra você Pra você fazer Pra você indicar Chegou aqui Regulou os 42 Dá ok Sai do modo de manutenção A não ser que você tenha que fazer uma nova realinhamento Como eu falei, né Tem casos que Do 1 ao 20 ali não vai aparecer Um bom Vai ter que realinhar duas vezes Deu tudo certo Sai fora Desliga a máquina Pra sair do modo de segurança Depois liga ela novamente E vai tá pronto O alinhamento Deixa eu ver se eu acho Que o meu tava assim Tá O meu tava assim Você pode ver ali Tá duplicado Tá vendo ali A MBK tava duplicado Não tava dando certo Eu fiz um alinhamento manual Deixa eu ver se eu acho um Que ficou certo Bom, eu vou ligar ela de novo E fazer um Pedir pra fazer Um Uma nova verificação de ejetor Aqui eu saí do modo de segurança E vou ligar ela Ela vai voltar ao normal Fora do modo de segurança Como eu não tenho Eu já joguei fora o papel do padrão Que eu fiz depois do alinhamento Eu vou fazer um agora Vou dar um pause Pra ela ligar aí Ok, impressora ligada Vou fazer verificação de ejetor Eu não costumo abrir muito essa tampa Porque a cabeça de impressão Com o pó estraga Quanto mais fechada Essa tampa ficar melhor O pó resseca Ali na saída do jato da tinta E é a pior coisa Que tem pra entupimento Feita a verificação Tá ali normal Tudo normal Isso só foi possível No modo manual No modo automático Não dava certo Beleza Valeu